Bom dia gente, tudo bem? Sobre esse último histórico que eu coloquei, que é do empréstimo consignado, que está tendo essa margem RMC, ela chama reserva de margem de consignado. Você faz o empréstimo e há uma venda casada. Dentro do próprio empréstimo você acaba assinando o contrato sem ver que nele alguns bancos estão disponibilizando um cartão de crédito. Alguns clientes nem recebem esse cartão, que nesse cartão de crédito você vai ter um financiamento pré-aprovado. Diante disso você paga R$ 49, R$ 59, R$ 74, R$ 79 por mês. Não vai acabar nunca. Isso é venda casada. Muitos bancos estão fazendo isso. Banco PAN, que era o banco pan-americano. O Banco Intermédio, que é o Banco Inter. Tem o Banco BMG também. Então eles pegam muitas vezes aposentados que fazem o empréstimo consignado e lá eles descontam. É feito o valor normal lá em 36 parcelas de não sei quanto lá do empréstimo, que quando você terminar de pagar acaba. E esse da reserva de margem de consignado, que não tem prazo para acabar. Você vai continuar pagando. Então é importante você fazer uma reclamação no banco. Existe o site Reclame Aqui, que você pode fazer uma reclamação. O site do consumidor também. Digita no Google que você vai encontrar. Dá para fazer uma reclamação. E se não surgir efeito, se não tiver o cancelamento, fala, olha, eu não concordei, eu assinei sem o contrato, sem ter a ciência disso. Eu não chego nenhum cartão de crédito. Ou chegou, eu não desbloqueei para estar cobrando esse valor. Eu não concordo, eu não quero. Eu quero que seja cancelado. E se não surgir efeito, você procura um advogado e entra na justiça. Tá bom? A gente já teve algumas vitórias, algumas ações procedentes. Procure seu advogado de confiança. É muito importante. Olhe os benefícios dos seus avós, dos seus pais. Tá bom? Uma dica rápida aí. Aqui é o advogado João Carvalho. Obrigado. Tchau, tchau.